Oi, bom, hoje eu trouxe aqui 150 perguntas para eu conhecer a sua personalidade que eu tirei num site que chama Emoção Pessoal e é isso, vamos ver se eu vou conhecer a sua personalidade então vamos começar me fala quais seriam os principais capítulos da sua autobiografia o que você acha que seriam os pontos fortes assim, as palavras-chave de se você fosse separar a sua vida, os acontecimentos da sua vida se você pudesse dominar uma habilidade que eu não tenho agora, qual seria? quem é uma inspiração para você? qual a coisa mais louca que você já fez? se todos os trabalhos pagassem exatamente o mesmo salário com o que você gostaria de trabalhar? qual seria a aventura mais incrível de se viver? o que mais toma o seu tempo? qual a coisa mais bacana que já aconteceu com você? se você tivesse uma bola de cristal e pudesse descobrir uma coisa sobre o futuro da sua vida, o que seria? quem mais conhece você? como seria a sua casa perfeita? o que você gostaria de mudar em você? o que você ainda se parece quando você era criança? Se você souber alguma, não souber alguma, não tem problema, tá bom. Não precisa responder o que você normalmente gosta de fazer quando está com o tempo livre. Qual o mais distante que você já esteve de casa? Então, vamos lá. Quando você se sente realmente vivo? O que você considera ser a sua maior descoberta? Eu acho que essa pergunta pode se enquadrar sentindo mais de auto-descoberta ou tipo, coisas da vida assim que você descobriu. Mais espirituais assim, eu acho. Uma lição de vida, algo assim. Você gostaria de ser famoso? Vamos lá pelo quê? Qual a coisa que faz você ser mais grato pela sua vida? O que você mais aprendeu com seus pais? Qual lugar você mais gostaria de ir na vida? Quem são seus melhores amigos? Para quem e o que você daria nota 10? Sobre qual tópico você poderia falar bastante sem preparação? Qual canal de TV? Qual o seu conceito de uma vida boa? Quais são as pequenas coisas que fazem o seu dia bom? Quem são seus heróis? Quais as características de personalidade que você mais admira e quais mais detesta? E aí O que mais? E aí Vamos lá. Qual o hábito mais chato das pessoas? Qual o hábito mais chato das pessoas? Qual a coisa mais legal que você já fez? Qual a coisa mais legal que você já fez? Qual o lugar mais interessante que você já foi? Se você pudesse fazer uma regra que todos tivessem que seguir Qual seria essa regra? Qual foi a última vez que você subiu uma árvore? Qual a experiência mais incrível que você já teve na vida? O que você acha que todos deveriam fazer pelo menos uma vez na vida? Qual hobby você teria se tempo e dinheiro não fosse o problema? Se você soubesse que só tem mais um mês de vida, o que você faria? Quais são os maiores desafios da sua vida no momento? Se você pudesse ter superpoderes, usaria-os para o bem ou para o mal? Pergunta nada bem, vamos pular ou responde se você quiser Qual o presente mais memorável que você já recebeu? O que você gostaria de saber melhor? Quais as suas maiores inseguranças? Quais as suas maiores inseguranças? Qual o seu maior segredo? Qual o seu maior segredo? Qual o seu maior segredo? ter. Se você pudesse convencer qualquer pessoa do mundo em qualquer época da história ter feito algo diferente, quem seria e o que? Quais músicas você já memorizou completamente? Essa pergunta é um pouco difícil porque geralmente são muitas, né? Mas pode falar a última que você tá bem viciada. Qual a última coisa que você conseguiu de graça? Quem mais impressionou você com o que já realizou? O que é um dia perfeito pra você? O que você aprendeu de mais útil e inútil na escola? Como você gostaria de ser lembrado? O que você mais quer dos próximos 10 anos? Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha conseguido relaxar e espero que tenha gostado também do vídeo. É isso. Muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. E uma ótima noite de sono pra você. E que seu dia de amanhã seja maravilhoso. Tchau. Tchau, 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 tchau.